Então galera, ó, eu vim aqui no home center porque eu vim alugar um motor serra, tá? Então eu quero entrar lá dentro lá, vamos ver se vai dar pra mim filmar lá dentro De repente eles não deixam filmar, mas tá bom, de qualquer forma o começo do vídeo é esse aqui O que você vai fazer com o motor serra, mano? Mano, isso aí é um mistério, velho Fica até o final do vídeo aí que você vai ver e vai entender por que eu vim aqui alugar esse motor serra Beleza? Então acompanha aí, vamos ver se dá pra filmar lá dentro Se não der também aí a gente não filma, beleza? Vamos entrar comigo lá? Vamos ver? Não, vamos entrar não, vamos entrar comigo não Vou ver se dá pra entrar, se vocês, se ele deixar a gente filmar lá, vocês entram comigo Se não, eu só vou filmar aí depois que eu tiver com o aparelho na mão, beleza? Então vem lá, vamos lá Aí pessoal, bom, a gente já tá com o motor serra na mão, tá balançando pra caramba Peguei essa parada aqui, só que o tiozinho falou que lá dentro eu só posso tirar foto Tirar foto lá não vira não, o negócio é filmar, né mano? Mas é isso aí, ó, o motor serra é esse aqui, tá na mão Tá vendo aí? Eita! Já comprei até a gasolina Só que é o seguinte pessoal, eu tenho pouco tempo, mano Ele falou assim que eu tenho que entregar esse motor serra até 8 horas Beleza? Até 8 horas Então eu tenho que correr Tenho que ir correndo, fazer o trampo lá que eu quero fazer E eu tenho que tá aqui antes das 8 Então vamos ver se vai dar tempo Eu vou correr, se não der tempo Aí eu tenho que vir outro dia aqui pegar essa máquina de novo, loucada, tá ligado? Mas vamos correr E o carro tá sem gasolina, ó Tá piorar, não, não vou abastecer não Se parar na rua, aí sim eu tô na roça Mas não vou abastecer Passar o cinto aqui de segurança E vamos que vamos Falou? Beleza, é nóis Ele tá ali fora Tá vendo? Tá o motor serra O tripé ali também tá ali fora Eu tô dentro do carro porque tá ventando muito Ó, vocês tão vendo ali, ó Ó como que tá balançando as folhas ali E esse aqui é o bambuzal E é, nós vai cortar os bambus ali Porque eu vou fazer um ou dois cofrinhos Então, é por isso que eu peguei o motor serra Mas eu só vou fazer Eu não tô fazendo mais encomenda de cofrinho, tá pessoal? Desculpa, tá? Mas é isso aí Então eu vou filmar lá um pouquinho pra vocês Então acompanha o vídeo aí E vamos ver se vai dar certo, né? Eu peguei o motor serra Na intenção de cortar pra No serrote dar muito trabalho Eu já vim aqui nesse bambuzal aqui Eu vou contar um pouco a história aqui O tiozinho tava A primeira vez que eu vim Ele tava cortando Eu vim aqui pedir pra ele Ele falou que eu podia pegar Esse dia eu fui brincar com as crianças Ali atrás Tem uma rua aqui Que eu Todos os dias Criançada quer brincar com aquele Lá Aí tipo vai eu Os dois moleques E o cachorro E eu vim domingo passado Eu vim aqui passear aqui E o tiozinho tava aqui Cortando bambu E eu vi ele E eu vim trocar ideia com ele Cumprimentar ele E perguntei pra ele Se eu podia pegar bambu Ele falou que podia Pode pegar à vontade Então por isso que eu fui lá Alucar o motor serra Então vocês acompanhem aí Beleza? Vem comigo Tá ventando Vai fazer barulho pra caramba Vamos ligar esse motor serra aí Vamos fazer barulho? Então vem comigo Acompanha o vídeo Tamo junto Valeu É isso aí pessoal A gente já chegou no bambuzal Mano só tem bambu top Nesse negócio aqui mano Só que a minha hora É bem escassa Então eu já vou escolher Os mais top Aqui debaixo mesmo Tá? Tô vendo um aqui top O vizinho japonês ali Já tá de zóia Ele tá pensando Que eu tô invadindo aqui Ah japonês é polvinha Ó esse aqui é top hein Já fiz a minha primeira cagada Já pessoal Toma Caramba pessoal O bagulho enroscou Agora eu tenho que cortar Ó Apontou aí Mano Primeiro já foi mano Vamos ver o resto Vamos lá Agora a gente vai cortar aqui Um Dois Bom é isso aí pessoal Achei mais um pedaço aqui Mais um Aqui tem um monte de bambuzal Um monte de bambu Mas eu vou pegar Mas eu vou pegar aquele Que tá lá em cima Tá mais fácil Parece que tá mais fácil Aí eu vou pegar Aquilo lá mesmo Beleza? Então vocês ficam aqui Acompanhando Se acontecer alguma Alguma cagada Se acontecer qualquer coisa Alguma cagadinha aqui Vocês são prova disso Então fica aí Olhando aí Beleza? Aí ó Só em cima Aí tá balançando É tudo aqui Mas aí Relaxa velho Deixa eu posicionar A câmera aqui Aí vocês ficam aí Olhando aí Beleza? Fica olhando aí Enquanto eu trabalho Vamos lá Caramba pessoal O bagulho foi lá Do outro Caramba O bagulho é alto Pra caralho velho Pessoal O negócio caiu Tava aqui Ele foi lá No quintal do tiozinho Lá velho Olha que perigo Caramba Eu sou um perigo Eu sou o magasver Mas eu sou perigoso Dá até medo Você é louco Rapaz Você tá doido Fala igual o periquito Você tá doido É o importante Você dá um jeito De trazer ele pra cima Segura aí pessoal Segura aí Eu vou lá Lá embaixo Cortar lá E aí pessoal Beleza? Então pessoal Vocês viram o trampo aí É trabalhoso pra caramba É penoso E eu só parei aqui Pra trocar ideia com vocês Porque assim Eu tava aqui de boa Eu tava aqui de boa De boa De boa mesmo Tranquilão Sossegado E do nada Apareceu um tiozinho aqui Falou E aí beleza? Eu falei Beleza Tipo o Zé Polvinho E a conversa vai Conversa vem Eu acho que ele pensou Que eu tava pegando Os bambus sem pedir Mas eu falei Não eu pedi Tem autorização E tal Falei Ah beleza né E aí A gente esticou um pouquinho Mais a conversa Eu falei E esses Esses terrenos aqui De horta Que é seu Ele falou É meu sim Falei E aí Você vai plantar O que você vai fazer Aí ele falou Ah Esse aqui eu vou plantar Mas eu tenho um monte aí E tem um ou outro aí Que eu não vou usar Eu falei Ah você não queria emprestar Pra mim não Aí a oportunidade Batendo na minha porta Tá ligado Ele falou assim Não O que você vai plantar Eu falei Eu vou plantar mandioca Ele falou Ah é mano Eu falei É Aí ele falou Ah beleza Vamos lá ver Ele foi mostrar um terreninho Só que ali Era a Roizalda Então ele fica muito úmido Ele falou Ah mas lá pro fundo Eu tenho mais um pedaço De terreno lá E se você quiser Eu vou emprestar ele pra você Eu falei Demorou mano Porque ele mora aqui Pertinho E ele sempre vê eu Passeando com o cachorro E com as crianças Tá ligado Então ele tá ligado Que eu sou um Que mora por aqui mesmo Então aí ele emprestou E aí Você tá vendo A oportunidade Bate na porta Da gente E é isso aí Eu não perdi A oportunidade Tá ligado Que ele mora Por aqui mesmo Já fui Já comentei No assunto E a gente tem que abraçar Essas oportunidades Aí pessoal Beleza E eu tô vendo Um bambu lá atrás Aquele lá É top Eu vou cortar ele Beleza Vamos que vamos Aí pessoal Pessoal Olha só o tamanho Do bambu Que eu extraí daqui Cara Olha isso aqui Isso aí é louco O bagulho é gigantão Agora a gente vai Lá pra baixo Lá tem uma parte aqui Ali pra frente Ali É que o tiozinho Acho que ele cortou E ele deixou Uns pedaços assim Mais alto né Aí eu vou aproveitar Tipo daquela altura Assim tá ligado E é a altura Que eu quero Porque é essa parte Aí que me interessa Né mano Essa parte de baixo O tronco de baixo Que é É o melhor né Então a gente vai lá Acompanha aí É isso aí pessoal Aqui hoje o vídeo É isso aqui mano Né Extraindo bambu Aí da montanha Cara Porque Pra vocês verem Como que é Não é tão fácil Né Falar Vamos fazer Eu faço Bom O pessoal aí Que acompanha o canal Aí sabe Eu faço Os cofrinhos artesanais E tal né Aí o pessoal Pensa que É molezinha Tá ligado Não é moleza não Mano Eu peguei Eu fui lá Alugar o motosserra Sabe quantos que saiu Mano Eu vou colocar aí Em reais Pra você ver Quantos que saiu Saiu seis É cinco Quase seis mil ienes Pra me alugar Pra me locar Tá ligado E não é vinte e quatro horas Mano Eu fui tarde lá Eu não sabia né Então eu fui tarde Lá no 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 center Aí o tiozinho lá Falou assim ó É até fechar mano Então eu tinha só cinco horas Pra mim trabalhar né Então eu tô me esforçando aqui Ao máximo né Pra gente extrair o máximo de bambu Que eu puder aqui Mesmo se eu não for fazer né Mas eu vou deixar guardado Lá em casa Quando Quando eu tiver assim Inspirado pra fazer Umas artes aí Eu vou fazer Tá ligado E é isso aí Vamos ver se eu consigo fazer O passo a passo aí Porque o pessoal pediu né Demorou um pouquinho Mas Eu acho que vai dar pra mim fazer Antes que eu paro de vez De De Trabalhar Com bambu Então a gente vai Vamos ver aqui Se tem uma parte aqui Bem bacana Vamos ver se a gente Extrai algum Bambu legal daqui Deixa eu mostrar pra vocês Aí pessoal É aqui ó Tá mano É uma pirambeira do caramba Tá ligado É uma montanha Então a gente tem que Escalar esse negócio aqui E aí ó Olha só o tamanho Dos bambus Tem que tomar cuidado Que tem até Uma cobra venenosa Aqui O tiozinho já alertou Ali que é perigoso Mas ali Não tem muito bambu Da hora É que os bambus Aqui é menor Mas a gente vai pegar O que tiver aqui Os melhorzinhos Deve ter um Dá pra tirar Tirar uns dois Dali ó Aquele ali é top Deixa eu ver Se eu dou o zoom Aqui pra vocês Ó aquele ali é top E começou a chuviscar Vou acelerar aqui Pra nós ir embora Beleza Eu nem vou filmar aí Tá galera Desculpa Mas é isso aí Começa a chover mano Pra piorar Tamo junto Vamos que vamos É isso aí pessoal Vou terminando o vídeo Por aqui Eu caí vários tombos Hoje Mano do céu O bagulho é coisa de louco Caí pra caramba Porque aqui é escorregadio Tá ligado Essa folha seca Essa folhagem seca aqui Com esse tênizinho aqui Tá ligado O bagulho é liso 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 Foi vários capotes Então eu vou finalizando Por aqui Eu já peguei o bambu Não foi o tanto Que eu queria Queria pegar um pouco mais Mas é isso aí Beleza Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi aí só Vídeo bem rápido né Só eu cortando Quase não tem muita coisa Muito assunto nesse vídeo Mas é isso aí Só pra vocês saberem aí Que Como que é É E Que aqui no Japão também Eles fazem esse serviço aí De aluguel De aparelho né Esses aparelhos aí Motosserra Tá Máquina de cortar Roçadeira Tem aqueles tratorzinhos Igual eu ganhei também Eles alocam Então Eles fazem esse tipo de serviço Tá É muito bom saber disso né Porque Até então Esses tempos aí Eu não sabia Fiquei sabendo agora Beleza Aí pra quem quiser Se tiver precisão É só ir no home center Que eles fazem esse trabalho Beleza Então tá aí Tudo de bom Forte abraço Até o próximo vídeo E eu tô tudo pinicado Mano Que esse negócio Que me dá uma alergia Velho É isso aí pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo É nóis Pessoal é o seguinte Eu pedi ali pro rapaz Se eu poderia filmar aqui As máquinas aqui A loca Aí ele falou que não tem problema Pode filmar Então eu vou filmar aqui pra vocês Rapidão tá Então essas máquinas aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Essas aqui são as máquinas Que eles locam Eu não sei o preço Não vou ficar perguntando também Mas é só pra vocês Terem uma ideia Essa aqui Tem essa menor E tem essa aqui Que é parecida Com a que eu ganhei Lá Sabe Aí tem esse aqui É o motor Aqui Gerador de energia Aqui ficava O motor serra E aqui tem Essas roçadeiras Também Que eles locam Então por enquanto São esses aqui Os aparelhos Que eles locam Beleza Olha só Essas máquinas aqui Pessoal Essas máquinas aqui Tá 143 mil ienes Tá Vamos converter em reais Aí pra vocês saberem Quantos que fica Olha essa aqui Essa aqui já é bem grandona Essa aqui tá 150 ienes Top demais Essa aqui tá 90 ienes 90 mil ienes Né Essa aqui tá 82 E essa aqui tá 62 mil ienes Eu quero ver se eu encontro Uma parecida com a que eu tenho Lá né Ó Essa aqui já é grandona 160 mil ienes Da hora essas máquinas Né Ó Olha só como que elas são Chique no último Né Ó Vamos ver Rapaz Ó 181 cilindradas Ela tem 90 quilos 2 litros e meio Rapaz Essa aqui já dá uma adiantada Grandona né mano Aí ó Isso aqui também já é top Ó Rapaz do céu Ó Olha isso aqui Cara Isso aqui são as marchas dela Né Aceleração Esse aqui se eu não me engano É o acelerador Ó Nossa Nossa A tiazinha tá falando uma alta Aqui ó Que tá dando a explicação Né Aí ó Esse aqui é igual o meu Acho que deve ser parecido Né É desse tamanho aqui Que top hein pessoal Pô legal o cara Deixar eu filmar aqui Que bacana mano Aí ó Isso aqui é da hora também Né Aí pessoal Aqui é cheio de máquina Os aparelhos Isso aqui é aparelho Pra ficar Fazer vento né Pra limpar as folhagens Né Que tá na calçada Um mais top que o outro Beleza É isso aí pessoal Aí pessoal Isso aqui são os banquinhos Que os tiozinhos Usam na horta ó Você senta aqui Aí ele vira né É bom esses banquinhos aqui Pra você não Ó Fica igual assim ó Desse jeito aqui Tá ligado Pra não te dar dor Nas costas né mano Ó Tá vendo Então o pessoal usa bastante Isso aqui ó Beleza ó Aí ó Isso aqui são as marretas Ó as marretas do Thor Aqui ó Top né Aí ó Ó o tamanho da pá Eita pazona hein Rapaz 278 yen Essa pá mano Tem uma variedade de pazinha aqui Essas aqui são as pá Pazona aí De pedreiro Pô da hora Cara ó Aí ó São as ferramentas São as ferramentas Picareta Tem vende cabo Também Tem bastante coisinha Vou explicar uma coisa aqui Pra vocês Assim Quando você loca A motor serra Você É Você tem que comprar Essa corrente Tá Então você vem Compra a corrente E E você Essa corrente é minha Aí eu levo embora Aí da próxima vez Que eu quiser usar Vim locar O motor serra Eu uso essa corrente Tá ligado Então o tiozinho Falou A primeira vez Que eu vim aqui Locar Vai sair Sair os 5 mil Quase 6 mil A segunda vez Eu já vou ter Essa corrente Então o que eu vou precisar É comprar gasolina E o aparelho Que a locação É 2 mil ienes Beleza Então quando você For locar Você perde Essa corrente de volta Que você quer levar embora Caso você queira Locar de novo Então você só Aloca o aparelho E você já vai ter a corrente Beleza Fácil e simples assim É assim que funciona Top né mano Eu não sabia Que tinha esse serviço não Da hora Da hora São as máquinas De passar veneno Eu tenho uma dessa aqui Eu tenho uma dessa aqui É uma adianta Pulverizadora Tem bastante tipo Aqui La hora Bacana Essa aqui Parece ser bem antiga Mas essa aqui Já é motorizada 35 mil ienes Essa E essa grandona Aqui Essa grandona Aqui Olha só 69 mil ienes Da hora Mano Isso aqui Pra quem gosta De maquinária Essa loja aqui É top Nossa Marretona Aqui é top 20 mil ienes Cara Nossa senhora Eu vou abrir aqui Pra vocês verem Eita Caiu Olha só Que top Eita Nós Rapaz Rapaz Do céu Queria uma dessa Pra mim Chique no último Bonito Mostrando Só um pedaço Dessa loja Eu achei Que o tiozinho Não ia deixar Eu filmar Só que Tá muito barulho Aqui Por causa Das propagandas Né Então Tá barulho Pra caramba Valeu Pessoal Tamo junto E é nóis Valeu 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 Tchau